Música O Univem, em parceria com o Cicred, promove no próximo dia 17, às 7h30 da noite, no auditório Shunji Nishimura, o evento Juntos Acreditamos Nessa Força Especial Mulheres. Do nosso lado, a pró-reitora de graduação e também uma das coordenadoras desse evento, professora Raquel Ferraroni Sanches. Na verdade, um ciclo de palestras. Sim, um ciclo de palestras. A gente inicia agora em maio, resgatando ainda, que a gente está trabalhando com o mês da mulher o ano todo, no Univem. E a gente tem agora em maio, em agosto e em novembro mais uma palestra. Qual palestra que abre? Agora nós vamos abrir com a palestra da psicóloga doutora Luana Brabo Sasazaki, que são as habilidades socioemocionais na prevenção da ansiedade e da depressão. É um evento gratuito, as pessoas para participar fazem algum tipo de doação. Como é que funciona essa ação que traz o empoderamento e também uma ação social? Sim, é gratuito. Nós solicitamos que as pessoas que puderem façam uma doação de produtos de higiene, porque nós estamos também adotando um projeto social junto à Mansão Ismael. E os idosos têm muita necessidade de produtos de higiene, então nós redirecionaremos depois as doações para lá. Professora, a gente percebe aqui também que tem vários trabalhos focados na mulher, uma exposição fotográfica do fotógrafo Guto Jandotti, trabalhos de artistas plásticos, trabalhos dos alunos do design gráfico. É uma forma também de mostrar esse olhar da instituição para a mulher e a importância dela para a sociedade? O Univem tem sempre esse cuidado, tanto que nós temos em cargo de gestão várias mulheres, muitos dos gestores institucionais são mulheres, eu sou um exemplo disso. E a gente tem observado que o Univem tem esse cuidado muito grande em trazer a mulher para o seu real papel, que é o que é de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Nós observamos em muitas empresas a predominância do universo masculino, o que não acontece no Univem. Então nós temos já aqui uma postura bastante inovadora para compreender esse papel. Reforçando então, o evento começa no dia 17? Começa dia 17, às 19h30. Nós esperamos contar com um público diferenciado, homens e mulheres, porque nós não fazemos o evento só para mulheres. E são palestras que buscam discutir o papel da mulher na sociedade. Nós estamos fugindo de uma coisa de tratar de beleza, de estética, para tratar de questões que favoreçam o empoderamento, a discussão de como a mulher é compreendida pela sociedade. Perfeito. Lembrando que o evento é gratuito e aberto à comunidade. Cristina Meirelles, Minuto Univem. Tchau.